Olá amigos, esse é o canal de quadros ao tempo, esse é o canal de variedade e cultura vintage Para mais um Por Dentro do Acervo, quadro esse é onde eu abro meu acervo particular e compartilho algo com os amigos E hoje vamos com a parte final do garimpo de 18 de outubro Quero acompanhar? Após a vinheta Chegaram agora a parte final, que é a vitrola Philips 603 Sucata e os discos Então a gente vai começar primeiramente mostrando a Philips Deixa eu ver se eu consigo mostrá-la direito Então a Philips está aqui Lá veio o par de caixas Originais, está com os dois alto-falantes Só está faltando essa tela Que isso aqui provavelmente no futuro vai providenciar Está sem os cabos Porém as caixas estão com as travas Ela está com os quatro Knobbs Originais Em bom estado, inclusive o Knobb da rotação está melhor do que a branca que a gente tem Então a gente vai fazer a mudança desses Knobbs para aquela Aquele chassi E o sistema da rotação O que a gente vai pegar também O braço Esse aqui é um braço que está em bom estado O suporte do braço que da outra está quebrado E o prato E é óbvio que toda a carcaça dela E a carcaça está com as duas tampas As travas laterais aqui estão quebradas Dessa daqui Da branca estão inteiras Eu já retirei Ela está com a alça original Ela só está com um pequeno detalhe na carcaça Que é na parte das pilhas Que alguém cortou aqui Estragou essa parte Mas aqui não é difícil de reparar Vai ser até fácil Porque eu vou usar partes da carcaça da outra Nessa parte aqui Para refazer E depois a gente pinta de abóbora de novo Ó Aqui Está com as duas tampas Os pezinhos dela estão bons Está com os quatro também Ela está aberta Os parafusos Esses parafusos originais Philips Eu tenho alguns guardados Então a gente vai utilizar Então basicamente é isso Chassi dessa daqui A gente vai usar Bem pouca coisa Até porque o chassi dela Eu não entendi O porquê que o cara fez esse buraco E na frente também Esses três buracos aqui Porque a gente vai usar Plástico da Da branca também Para Para tapar esses buracos Eu vou fazer a salda plástica aqui Para isso Até porque Se eu fosse trocar Todo esse chassi Em relação ao Ao da outra Se eu fosse trocar placa Tudo Ia dar muito trabalho E eu não sei se vale a pena Porque o chassi da outra É bem mais antigo Do que o dessa Então a preferência Eu vou salvar aquele E esse daqui Fica para peças Para outras vitrolas Philips Que forem surgindo Deixa eu guardar Esse resto de cabo Da caixa Está quebrando Aqui do lado Também Então vamos tirar ela Colocar aqui Na nossa fila de espera E vamos mostrar Os discos Que vieram Começando com o LP Carnaval Da CID Todos os discos Estão em muito bom estado Esse daqui É um disco De marchinhas Do carnaval Do passado Esse aqui É executado Pelo conjunto Explosão Do Sam E ele é Pelo selo Oba Esse disco É de 82 Disco está bom Também Nós temos um disco Que eu estava atrás Já fazia um tempo Que é o Mil Violinos Esse aqui é o Volume 1 Ele é o ST Hi-Fi 2026 Esse disco aqui Ele é da Musidisc Deixa eu Afastar um pouco A câmera aqui Ele é da Musidisc E é um disco Que já fazia um certo Tempo Que eu estava atrás Então quando eu achei Nesse lote Eu comprei o lote Inteiro Basicamente por Esse disco aqui Ó Esse disco aqui Era produzido no Brasil Pelo Nilo Sérgio E aqui nós temos Coisas da Orquestra Violinos Mágicos Da Orquestra Românticos de Cuba Os violinistas De Roma Então quer dizer A Orquestra Nilo Sérgio Né Então onde Põe umas coisas Boas E esse disco aqui Se eu não me engano Ele é Ó Uma coisa que ele Até tá É que esse envelope Aqui é ainda O original Que era o envelope De papel seda Original da Musidisc Esse disco aqui Se eu não me engano Ele é de 60 E alguma coisa Não lembro se ele é De 61 68 69 Tá Ele é de uma data 5 Isso eu sei Deixa eu colocar ele aqui De volta Ó Porque esse envelope Aqui originalmente Ele tem uma aba Que protege o disso Então Mas em breve Ele vai ser trocado Ele vai ficar Dentro da capa Como Pelo fato de ser Original Né Mas vai ser trocado Por um flash Então Deixa eu guardar ele aqui Discoteca Hipopótamos Volume 2 Esse aqui Ele é de 1975 Pelo selo som livre Já temos no acervo Mas Ele é um bom disco E Esse daqui Tá Uma condição Bem melhor Do que o meu Então Possivelmente A gente vai ficar Com os dois Não dou certeza O disco de ouro G-C Que ele era Venda proibida Que eles eram Que ele é da rádio Bandeirantes Né Do telefone pedido Bis Né Da rádio Bandeirantes De São Paulo E era a seleção Das 16 Músicas Mais Solicitadas Na rádio No ano de 1961 Ó O responsável Pelo telefone Pedindo bis Era o Como está mostrando Aqui O Enzo de Almeida Né Enzo de Almeida Passos E aqui Nós temos Faixas Ó E esse disco Aqui Ele é venda Proibida Né Na época Hoje Já não É E é mais Um disco Que entra Pro nosso Acervo Uma noite No Blow Up Da RCA Victor Originalmente Esse disco Aqui Ele é lançado Pela Liberty Ó E traz Faixas De Do Credence Do Johnny Rivers Ó Aqui Tem Esse disco Aqui Eu não sei O ano Ó Tanto que Ó O disco Saiu Pela RCA Mas o selo É o selo Da Liberty E esse disco É de 1969 Nós temos O Flauta Romântica Da Sid Né Do Robert O'Neill Esse disco Aqui é outro disco Que eu tava Atrás Mas estranhamente Esse disco Aqui não aparece Ele é um disco Que até é comum Mas eu nunca Achei ele E eu consegui Uma edição Em ótimo estado Então Ó Inclusive Esse daqui Serve bem Pra fazer A traseira Das capas Dos discos Porque esse daqui É um exemplar Que tem muito Bom estado Onde a gente Consegue enxergar Todos os detalhes Ele é o 4127 Né Da Da Sid Ainda tá com O plástico original Esse disco Ele é de 1982 E As faixas Aqui Então A história Da música Popular Brasileira Volume 1 Que é o Do Noel Rosa Que nós já Temos Mas Essa daqui Veio com a Capa A capa Tá meio Judiadinha Ó Ela tá solta Mas tá completa O fascículo Tá completo Tudo E o disco Aqui E é o disco Que está Em ótimo Estado O que eu tenho Ainda tem Certos riscos Esse aqui Não Esse aqui Tá ótimo Mas iremos Ficar com os dois Afinal de contas Mestre Noel Rosa É Ó Aqui Se diz que Se eu não me engano Ela é de 75 Até deixa eu confirmar isso Antes de passar a informação Para os amigos Não Ela é de 1970 Parece que ela era de 75 Veio O fascículo Só Do Do disco Da história Da música popular brasileira Som brasileiro Do Lundo A Tropicália É só o fascículo Mesmo Não veio o disco Mas isso daqui É uma fonte De pesquisa Muito boa Isso que basicamente Veio de brinde Né Aí nós temos Luiz Bordom Arpa Paraguaia Em Hi-Fi Volume 2 Esse daqui A Capa É A capa original Da Chantecler Luz CMG 2026 Porém O disco Que tá dentro É o disco Da Alvorada Que é o 2010 400 744 Que é esse disco Aqui É do selo Alvorada Mas a capa É a capa original Da Chantecler Inclusive se eu achar Esse disco aqui Sem capa Ou da Chantecler Eu vou acabar comprando Pra Pra refazer Ou se Ou as vezes Eu vou preferir Dá pra manter ele Aqui porque É um disco remarcado De numeração remarcado E tá em muito Bom estado Nós temos Souvenir From South America Do Luiz Bordom Que é o Arpa Paraguaia Em Estéreo Ó Que ele também é lançado Pela Chantecler Já pelo selo Alvorada Que diz que é de 1970 E era da época Que a Alvorada Ainda Não pertencia Somente A Não Pensando Bem aqui 70 70 Já pertencia Ao grupo Continental O grupo Da gravações Elétricas Sociedade Anônima Mas Fabricado E distribuído Com exclusividade De por gravações Chantecler Limitada A capa É antiga A capa É original Mesmo Mas O disco É do selo Alvorada Que também Tá em muito Bom estado Luiz Bordom É um cara Que já fazia tempo Que eu tava procurando Coisa dele A gente acha Bastante coisa Mas Muita coisa Em péssimo estado Daí tem o Arpa E a Cristandade Esse aqui é um álbum Mais natalino Esses bonequinhos aqui Eu tenho uns parecidos No nosso acervo E essas bolinhas aqui Eu tenho Esse modelo Esse aqui é em estéreo A capa Tá abrindo Mas Ela tá em bom estado Também é um disco Da Alvorada O disco Que tá dentro De 75 Assim como O Arpa Paraguainha Estéreo Mas O disco Não O disco A capa É a original De 70 Esse cara aqui É muito bom Inclusive É bem capaz De ele aparecer No Redescobrir Na música Nós temos Frank Checksfield Com um cinema Espetacular Esse disco Ele é da London E ele é Full Frequency Stereophonic Sound Tipo quer dizer Esse daqui É já Isso que é uma capa Sanduíche Uma coisa que a London Trazia nos discos O True High Fidelity Aqui Aqui O selo do disco Esse disco aqui Eu não sei datar O ano dele também Ainda Ah não Ele é de 64 Tá escrito em cima Aqui Eu não tinha reparado Nisso ainda E ele é o LL N7089S Afinal de contas Quando traz o S É que O disco é estéreo Ruket On Classics 2 Que é com Lewis Clark Conduzindo a Orquestra Filarmônica Real E a E o Coro A sociedade Do Coro Real Alguma coisinha Que é a Royal Coral Society Que diz que ele é lançado Pela Som Livre Nós temos o Volume 1 No nosso acervo Em mau estado Mas isso não é preocupação Porque a gente já mostra O outro atrás Ó Esse Ruket Ó No Swing Nós também temos Que ele é com Larry Elgart E ele é aqueles discos Tipo Pupurri né Basicamente Eu acho Eu não lembro direito Como é que é Deixa eu ver Can Stop Classics Originalmente Esses discos Eram da Quetel Mas vamos dar uma olhada Aqui Não Aqui ó Não é Pupurri não Ele é São No lado A Nós temos Quatro faixas E no lado B Nós temos Cinco É isso aqui é uma coisa Que nem eu lembrava Porque O que a gente tem aqui Tá tão ruim Cara Que já fazia um tempo Que eu não parava E escutava esse disco Mas agora chegou Um Em ótimo estado Que é o The Album né O Rocket On Classics Que é o Lewis Clark Conduzindo a Orquestra Filarmônica Real Também Na som livre Esse disco aqui É Ele é de 82 O volume 2 E o volume 1 Ó A capa E o volume 1 É Deixa eu ver Ele é de 82 Também Os dois discos Estão em muito Ótimo estado Bem conservado E agora Nós vamos escutar Ele Lembrando Os amigos Gostou de algum Dos discos Que a gente Apresentou aqui Quer ver ele No Redescobrindo a música Deixa nos comentários A gente A gente faz Concerto São São Prax Acho que é isso Esse disco aqui é outro Que eu também Estava atrás Ele é Um Esse aqui é um Maestro Basicamente Se eu não me engano Ele é francês Aqui Esse disco Ele é de 1974 E ele é Da Som Da Copacabana Da quem distribuía Pelo selo AZ Esse aqui é o AZ LP 11941 Super explosão mundial 2 Da Da Square Tem umas músicas Boas aqui Ó Essas coletâneas Aqui eu gosto Esse disco é de 72 Tradicional Selo Da Da Square E são umas coletâneas Que eu gosto bastante Porque Essas coletâneas Aqui por exemplo Sua Paz Mundial Que era da Square Super explosão mundial Quer dizer Sua Paz Mundial Viaje com a Máquina Do Som Excelsior Entre outras É difícil Ter música Tem alguma faixa Que você diga Que seja ruim Porque normalmente Esses discos Eram muito bem Selecionados Então aí É meio difícil Nós temos A Fontana Especial A Portrait Of Juliette Greco Eu não conhecia Eu já Se disse que eu já escutei ele E Essa mulher é boa Pra caralho Desculpa Eu palavreado Até Mas não dá pra conter É boa demais A mulher é muito boa Ela é uma cantora Ela é uma cantora francesa Tem um pequeno fraco Pela música francesa Afinal de contas A gente Já Já vem escutando Mirelle Mathieu Edith Edith Piaf Entre outras E a gente Acabou se apaixonando Pela Esse disco Também está muito Bem conservado Ele foi comprado Na loja Bruno Plois Em São Paulo Esse daqui Parece ser o plástico Original Ó Disco Fontana Em ótimo estado Ah Esqueci de ver Esse disco Ele é de Vamos até ver aqui Ele é de 1980 Nós temos Elmir Deodato Com inútil passagem Esse daqui Era uma Foi uma série Que a Fonograma Soltou Que era um disco Fora de série Que eles Retraziam Por um preço Econômico Eu não lembro De certo Qual que era o preço Mas Eles traziam assim A capa Era mais simples E Eles traziam Esses aqui Esse daqui Era da Fonograma Eles vinham Normalmente Pelo selo Fontana As faixas E aqui Esse disco é de 78 Nós temos Erlon Chaves Banda Veneno Volume 1 Outro Da série Fora de série Preço Econômico Da Fonograma Ó O disco original Era de 71 O do Elmir Deodato É de 64 Se não me engano É de 64 É de 69 64 Que era a mesma coisa Era uma série Econômica Que eles lançavam Esse disco Esse disco também é de 78 E é uma ideia Interessante Pegar discos fora de catálogo E relançar Como a gente disse Antes Do viagem com a máquina Excelsior A máquina do som Esse aqui nós já temos Ele é de 76 Ele é de 76 Lançado pela Som Livre E é um disco Que Esse disco aqui Está muito bem Conservado O meu também Não está muito bem Então é bem capaz Que eu fique com ele E além Esses discos aqui Não tem tanto valor Então Mesmo que quisesse vender Não vale muito a pena Nós temos os O LP Filmes Que são 14 temas Mais premiados Da TV e do cinema Esse disco aqui É da Premiere Que era um selo Da RGE E ele é da Um disco Que está muito bem Conservado Também As faixas Olha o selo Da Premiere Esse disco é de 82 Nós temos Lambateria Tropical 2 Confesso que eu não sou Muito conhecedor De lambada Mas Esse disco aqui Me despertou interesse Por causa de algumas faixas Que tem aqui Então Por que a gente não dá Uma chance E escuta ele Ele é da Som Livre Da época dos 20 anos Da Som Livre E foi lançado em 1989 Esse disco aqui Vale a pena Até dar uma Uma chance Para ele Vai que a gente Acaba se apaixonando Por lambada Também Nós temos Brasil Flauta e Cavaquinho Da Discos Marcos Pereira Disco aqui De fato Eu não conhecia Ele até ver Mas depois Que eu vi É um disco Que Cara Me interessou muito Ainda mais Pelas pessoas Que interpretam Olha Ainda está com O plástico original Da Disco Disco E toca Ficava em Ribeirão Preto Disco De 73 E ele é um Dynaflex Porque ele é muito Fiso Dynaflex A música romântica Era a Itália Esse disco É outro Que eu também Já tenho Só que o meu Está numa situação Bem pior Do que esse Esse daqui Está em estado De novo E esse é um disco Muito bom Esse aqui Eu recomendo Inclusive Eu não Não duvido Trazer ele Para o canal Para mostrar Para os amigos Porque ele é um disco Muito bom São gravações Originais As faixas E ele era trazido Pela Brasi Disco Se não me engano Ele é Esse disco aqui Cara eu não sei Precisar o ano dele Não lembro se ele é de 80 Alguma coisa Quando eu trazer ele Para o canal Eu digo Vai ter no O ano correto dele Nós temos o Mega Hits Volume 5 Esse disco Me interessou Algumas faixas Ele é um outro disco Que está bom Mas o que me interessou Foi Rock 7 Pet Shop Boys Enigma Essas coisas Mas as outras A gente vai pegar E dar uma chance Também E vamos escutar É o celo amarelo Da Yamai Esse disco é de 91 Já é aquele disco Do final Do disco no Brasil The Magnetic Sound Volume 4 Que é da New Records Ó As faixas E essa é a contra capa Esse disco aqui Ele é de 77 E no Brasil Ele é lançado Pela Som Ó Mas O selo Era o selo Da New Records E é um disco Que pelo que eu ouvi As faixas Promete ser um disco Muito bom O melhor do Carnaval Que é daquela série Da Seed Dos discos Com marchas carnavalescas E também Algumas outras músicas Ó Esse aqui é um disco Mais estilo Pupurri E ele é Esses discos aqui Se não me engano São da década de 80 É ele é de 84 Esse é o seu Disco também Bem conservado Esse daqui É o que a gente mostrou Agora há pouco Os caretas Volume 9 Samba é uma parada Disco é da Polifar Esse daqui E esse grupo aqui E esse grupo aqui Os caretas É um grupo interessante Ele era da série Medium As faixas E o disco E o disco O disco O disco é de 75 Então Nós temos Música Brasil Que era Um daqueles discos Do Banco do Brasil Normal Que ele é uma capa Get found Onde ele mostra Aqui Eu até vou mostrar Para os amigos Como era a sede Original do Banco do Brasil No Rio de Janeiro Esse aqui é o prédio De 1854 E esse é o prédio Do Banco do Brasil Em Brasília Confesso que o prédio antigo Era bem mais bonito E ele é do Fernando Galo Seu piano e sua orquestra E traz Bastante música boa Ó E esse disco aqui Era aquela coisa Esse aqui Era um disco Presente né Que não tinha fins Comerciais O melhor de Pérez Prado Pela RCA Cândey Esse cara aqui É bom pra caramba Também É outro que Tanto a capa Tá em bom estado Quanto o disco Disco de 1971 Mono Tradicional selo azul Da RCA Nós encerramos Com o disco Há sempre um nome De mulher Esse disco Que ele é da Daqueles discos Lançados Pelo Banco do Brasil Ele é capa GetFound Capa dupla Já tive esse disco No passado Mas o meu Tava lá Estimado Esse daqui não Esse aqui tá em estado De novo De novo Esse disco é de 87 Inclusive Uma coisa que eu não sabia Que esse disco tinha E que veio nesse Era ó Esses dois encartes Que ele tem Que um Ele mostra Todos os dados Do disco Mesmo Quem canta Quem são as faixas E Esse daqui Onde ele traz as faixas Do disco E até os encartes Estão muito Bonitos Então É isso Amigos Gostou do conteúdo Que viu Gostou de ver O término Do Do garimpo Que a gente fez Quer ajudar o canal A crescer Inscreva-se em nosso canal Ative as notificações Marque em todos Assim você pega Nosso conteúdo Quentinho Quando o mesmo Sai do forno E nos ajuda A levar conteúdos Como esse A plataforma É de graça Você não paga nada E nos ajuda um bocado O canal De quase ao tempo Tá com uma meta De chegar A 500 inscritos Até o final Deste ano Quem puder Se ajudar Nos ajudar Se inscrevendo No canal Agradecemos De coração E quando Batermos a meta Vamos fazer Algum vídeo Mais especial O que eu Também não sei ainda Ainda estou decidindo Gostou do conteúdo Que viu Quero ajudar o canal Tipo Acho que nós Merecemos o seu like Deixe seu like Seu like é importante Para o engajamento Do canal E distribuição De nosso conteúdo Pela plataforma E assim como Sua inscrição É gratuito Você não paga nada E nos ajuda um bocado Não gostou Do que acabou de assistir? Acho que nós Não merecemos o seu like O youtube Não é tema Da função Deslike Mas é só clicar Em não gostei Ou simplesmente Não clicar em nada Lembrando Os amigos Gostou de algum disco Que está aqui? Quer ver ele no canal? Deixe nos comentários Abaixo Que nós iremos trazer E isso meus amigos Muito obrigado Por assistir mais Essa transmissão Do canal De quase ao tempo Eu sou Elton Rodrigues Me despeço Dos amigos Até a próxima E tchau E tchau